Se você vem de onde é Eu sei que Deus não põe a mão Desatravessa isso Que insiste em ficar E te diria até Um pouco mais de mim De como se desfaz Ou como faz partir Só pra te ver pensando em ficar E assim Pra você Isso tanto faz Pois pra mim a calma não convém Enquanto eu busco andar Sem pressa em me deixar Você anda tão a ver Com tudo que fica atrás Você poderia até se perder Que nada Ah-ah-ah-ah Você, isso tanto faz Pois pra mim a calma não convém Enquanto eu busco andar Sem pressa e me matar Você anda tão aquém De tudo que fica atrás Você poderia até se perder Que nada Você pode até se perder Amém. 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 Amém.